Agora nessa aula, nós vamos conhecer os turbinadores de criatividade, aqueles elementos que turbinam a nossa criatividade. O primeiro deles é descubra a sua motivação interna. Existem dois tipos de motivação. Existe a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca ou a motivação externa, ela é aquela que nós conhecemos bem. São os estímulos como um salário, um bônus, prêmios. Elas funcionam, funcionam, mas elas têm um efeito limitado. Elas funcionam por um tempo limitado, depois aquela motivação, ela perde o efeito, né? Aquele aumento de salário que você fica feliz por três meses, depois você já está insatisfeito novamente. E assim funciona, o bônus é a mesma coisa, ou prêmios para o pessoal de vendas, ele sempre tem um efeito limitado. E não leva a pessoa a ir além de uma determinada performance estipulada pela meta da motivação extrínseca. Pessoas altamente criativas, elas ativam um outro tipo de motivação, que é a motivação intrínseca, a motivação interna, né? Que é onde a atividade, ela é recompensadora em si. Um exemplo bem legal, não sei se vocês lembram, não sei se você lembra, mas o Ayrton Senna, ele teve um grande prêmio no Brasil, em que ele estava dirigindo, ele estava em primeiro lugar, e na metade para o final da prova, ele perdeu cinco marchas do câmbio dele. Ele só tinha a sexta marcha do câmbio. Imagina você dirigir um carro de Fórmula 1 com apenas uma marcha, e essa marcha é a sexta marcha. E ali foi um exemplo de superação, ele terminou a prova tão esgotado e tão cansado, que ele nem mal conseguiu levantar o troféu. O Ayrton Senna, ele se levou naquela prova a limites que nem ele mesmo conhecia. Ele conseguiu não só terminar a prova com uma marcha só, mas ganhou aquela prova. Ele chegou em primeiro lugar, e aquilo foi um efeito histórico na Fórmula 1, e com certeza ele se levou a extremos que nem ele imaginava que ele conseguia. Como é que o Ayrton Senna conseguiu fazer um efeito desse? Ele estava muito motivado, intrinsecamente, internamente. Com certeza ele não estava preocupado com o dinheiro que ele ia ganhar, com o bônus que ele ia ganhar para ganhar aquela prova. Ele já era campeão do mundo, super consagrado, já tinha tudo o que precisava. O que mobilizou ele a ir além foi essa tal da motivação intrínseca, da motivação interna. É aquela motivação que faz com que não nos preocupemos com os erros, que faz com que o erro faz parte do processo, porque é muito prazeroso estar lá. E a ciência, decodificando como funciona a motivação interna, ela chegou em três elementos. Você precisa ter três elementos para ativar essa motivação interna. O primeiro é o que a gente chama de flow, de experiência de fluxo, que é fazer aquilo que você tem talento, que te dá prazer. Quando você faz aquilo que te dá prazer, onde você usa os seus talentos, aquilo que você faz com facilidade, que você faz de forma recorrente, que vem naturalmente para você, você se coloca nesse estado de flow, que é conhecido como experiência máxima, onde você e atividades são só, onde o tempo passa rápido. Naquela atividade que você olha no relógio e fala assim, caramba, já foi uma hora. E para você parecia que foram cinco minutos. Então esse é o primeiro elemento que tem que estar presente para você ativar sua motivação interna, que é usar os seus talentos, fazer algo que te dá prazer, usar o flow a seu favor. O segundo é descobrir, é ter um propósito, algo que é maior do que você mesmo, e que você possa dedicar a sua vida a isso. Então o Ayrton Senna, por exemplo, ele queria se tornar o maior piloto de Fórmula 1, ter uma conquista, um legado que seria inigualável. Então ele tinha essa causa de ser uma referência no esporte, nas atividades que ele exercia. Então você pega, por exemplo, um Gandhi. O Gandhi tinha um propósito que era libertar o país dele, da dominação britânica. É algo muito maior do que ele, mas que dava motivação intrínseca para ele continuar. Então sempre tem que ter um propósito, alguma coisa maior que você, no qual você se dedica, mesmo que seja utópico, não importa, você se dedica para chegar, atingir esse propósito, viver esse propósito. E o terceiro é a autonomia. Você precisa de espaço interno para acertar e errar, fazer do seu jeito. Esse às vezes é difícil de encontrar nas empresas, essa autonomia, tem sempre alguém controlando, mas é importante lutar por esse espaço, onde você pode tentar do seu jeito, bater a cabeça, fazer as tentativas, porque isso vai ativar muito a sua motivação intrínseca. Então quando a gente tem essa motivação interna ativada, a nossa criatividade é muito turbinada. Então é o flow, prazer, ter um propósito, alguma coisa maior do que você mesmo, e ter autonomia para fazer isso. Vamos ver o que o Amir Klink fala sobre propósito de vida. Hoje o ser humano precisa ter uma experiência autêntica na sua vida. E está faltando isso. A gente pensa só em ter a maldita casa, o mandato do carro, os bens, os estados, a marca da roupa, e a gente esquece que no fundo isso tudo não é propriedade, é muito provisório. Dizem que o grande prazer na vida, no final das contas, é poder viajar. E eu fiz desse prazer a minha profissão, então por isso acho que sou muito grato. É uma experiência muito bacana essa de poder partir, de poder chegar, e de estar sempre tentando achar uma nova encrenca. Percebe como o Amir Klink definiu bem alguns elementos que eu trouxe aqui. Primeiro ele fala aí da motivação extrínseca, né? As pessoas estão muito preocupadas em ter coisas, e como isso de alguma forma é limitante para elas mesmas, limita as possibilidades que elas têm na vida, né? Porque elas estão sempre preocupadas só com essas motivações externas, extrínsecas. E depois, como ele ativou a motivação intrínseca interna dele, fazendo algo que dá prazer, que é navegar, que é fazer aventuras, explorar. E percebe como ele fala que meta é meio, né? Ele está num dos oito princípios, né? A gente está sempre procurando uma nova encrenca. Não importa resolver a encrenca, o que importa é ter uma encrenca para resolver. Isso é prazeroso, isso coloca ele, isso dá motivação interna para ele, para ele continuar seguindo aí as suas aventuras, os seus desafios. Agora eu vou contar aqui uma história desse artista, né? O John Baldessari. E ele nos dá uma... Ele faz uma reflexão e nos ensina algo muito importante quando nós falamos de motivação intrínseca e um dos turbinadores de criatividade. Ele é um artista plástico bastante famoso nos Estados Unidos, aí no mundo. tem muitas obras, a obra dele mais conhecida, o conjunto de obras mais conhecidas são essas aqui em que ele coloca essas bolinhas na cara das pessoas. Mas o fato, o que ele fez? Essa foto aqui mostra um evento em que ele pegou. Em 1966, depois de muitos anos aí de trabalho profissional, já consagraram uma obra bastante vasta, um conjunto de obras bastante vastas. O que ele fez? Ele queimou, ele destruiu todas as suas obras. Todas as suas obras. Aqui a imagem dele, aqui com as cinzas das obras dele. Loucura, né? Um cara, meu, pega todos... Imagina você pegar todos os quadros que você produziu, que estão em seu poder, que tem, que valem dinheiro, né? E que você colocou energia, dedicação, e você botou suor e tal. E você vai lá e queima tudo isso. Que desapego, né? O que o João Baldassari está mostrando aqui é que o prazer dele está no fazer. Ele vai fazer mais obras, ele vai continuar essa jornada, ele vai continuar nessa trajetória. Aqueles resultados já não são mais ele. Ele é outra pessoa, ele já evoluiu, porque cada obra que ele faz, ele é diferente, né? Ele já está atingindo um outro nível. E principalmente, ele nos dá esse ensinamento. Uma das coisas mais assustadoras para uma pessoa extrinsicamente motivada é abrir mão das conquistas até então alcançadas. Quem é extrinsicamente, puramente extrinsicamente motivado, motivação externa, tem muito medo de abrir mão das suas conquistas. Pessoas que têm motivação intrínseca muito forte, como o João Baldassari, ele sabe que esse combustível interno, essa energia que ele tem, essa criatividade pulsante, vai continuar se manifestando. Porque ele tem esse propósito maior, ele tem esse prazer, ele vai fazer. Ele tem essa certeza, essa confiança. E isso é uma conquista de pessoas intrinsicamente motivadas. É uma conquista de pessoas que conseguem liberar essa energia criativa. E ao fazer isso, ao queimar toda a sua obra, ele nos mostra esse ensinamento de uma forma bastante prática e forte. que pessoas extrinsicamente motivadas têm muita dificuldade de abrir mão das conquistas até então alcançadas. Então fica essa reflexão para você. Para você levar para a sua vida e entender o que te motiva. O que está te segurando. O que está te turbinando. Você está limitando, segurando o seu potencial por motivações extrínsecas ou você está turbinando o seu potencial por motivações intrínsecas. Vamos agora ver o segundo turbinador, o segundo turbinador de criatividade. Que é compartilhe suas ideias e criações. Esse aqui também é mais um que trabalha um pouco os nossos mitos. porque às vezes a gente fala assim ah, é só compartilhar as pessoas vão copiar. Bom, você já falou sobre copiar, né? Então não abra muito quebre este paradigma entenda que uma obra uma obra uma criação alguma coisa que você faz ela só faz de fato sentido quando ela é usufruída observada por outros olhos que não sejam os seus a gente precisa dar sentido para uma obra a gente dá sentido para uma obra quando nós compartilhamos nós somos seres sociais nós vivemos em comunidade e nós necessitamos desse olhar do outro para dar sentido ao que nós mesmos fazemos nós só de fato entendemos a nossa obra pelo olhar dos outros nós só entendemos a nossa obra pelo olhar dos outros então o não compartilhamento de uma experiência de uma ideia de uma criação anula a força a importância daquela própria experiência a melhor forma de mostrar isso é mostrando um vídeo que conta a história aqui do Alexander Supertramp que é o filme do livro Into the Wild na natureza selvagem que depois virou um filme dirigido pelo Champagne que mostra a história real desse garoto aqui em que ele ele resolve ele está desiludido com a sociedade e ele então resolve morar na natureza selvagem e ele começa uma trajetória uma caminhada em que ele cruza praticamente os Estados Unidos inteiro para chegar no Alasca onde ele vai viver isolado na floresta e e é isso que ele quer para a vida dele e ao longo da jornada ao longo desse não sei se você viu o filme eu vou contar um pouco ele vai tendo uma série de experiências conhecendo muita gente até que ele chega no Alasca né e lá ele vive muito bem ele começa tem momentos difíceis claro mas ele vai se adaptando só que aí chega um determinado momento em que ele comete um erro ele come uma planta uma planta venenosa que ele não sabia e ele tem um livro que fala de plantas e ele percebe que ele comeu uma planta venenosa e que essa planta não tem cura ele vai morrer ele não tem como chegar em algum lugar com ajuda ele está muito distante muito isolado ele não tem como buscar ajuda não virar ajuda ele não tem comunicação com o mundo ele sabe que ele vai morrer ele sabe que ele vai morrer essa é uma história real essa história é real e nesse momento aí de próximo da morte ele tem uma epifania ele entende a importância de compartilharmos as nossas ideias e criações as nossas experiências ele entende como isso é importante e você vai ver aqui então no trecho do filme e são as pessoas que ele conhece ao longo do caminho o flashback o pai dele a mãe e agora já ele próximo de morrer já lá no Alasca mal a felicidade só é real quando é compartilhada veja que momento forte né ele percebe então nesse momento que a felicidade só é real quando compartilhada então compartilhe as suas ideias e criações ponha pra fora porque esse esse diálogo essa troca de experiências essa troca de ideias vai alimentar e turbinar a sua criatividade né a inteligência coletiva essa inteligência das várias pessoas contribuindo e a sua experiência de viver a sua felicidade você acaba percebendo que a felicidade só é real quando compartilhada então fica esse esse ensinamento pra terminar eu quero deixar então pra você esse vídeo aqui do Ayrton Senna que é extremamente inspirador um cara super criativo um cara que entendeu como ninguém como usar sua motivação e viveu uma vida intensa uma vida com prazer e significado e viveu de forma muito digna e foi um exemplo é um exemplo pra muitas pessoas até hoje e essa mensagem que ele traz é muito verdadeira e muito forte então eu queria compartilhar nesses últimos momentos aqui do nosso curso seja o papai ou a mãe ou a vovó ou a vovó ou a criança ou o adolescente talvez eu eu tenha passado muitas realizações muitos desafios muitos sonhos de uma vida maravilhosa uma vida de sucesso uma vida de diversões e eu realmente sou privilegiado eu sempre tive uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos muito desejo de vitória vitória na vida não vitória como piloto e a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora eu digo que seja quem você for seja qualquer posição que você tenha na vida em nível altíssimo ou mais baixo social tenha sempre como meta muita força muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chega lá de alguma maneira você chega lá e esse é o terceiro turbinador não coloquei ele como turbinador mas pode considerar que é determinação e esse cara aqui incrível ele mostrou para a gente como determinação é um fator fundamental para que a gente possa conquistar e realizar os nossos sonhos e aquilo que a gente quer fazer então uma última mensagem deixar para vocês essa frase nunca seremos exatamente quem gostaríamos de ser mas isso não importa o que importa é o processo de tentar que nos transforma constantemente lembre de todos os exemplos aqui do John Baldassare que queimou sua obra de tantas pessoas que gostam desse processo de tentar de crescer de evoluir de estar sempre se desafiando e é isso que no final é que é importante é esse prazer de viver entender que meta é meio que é como diria Buda felicidade não existe um caminho para a felicidade a felicidade é o caminho então espero que você tenha gostado desse curso e nos vemos futuramente em próximos conteúdos do Moporã obrigado até mais do Moporã